A famosa festa do peão de Barretos acontece desde os anos 50 que se tem notícias e se tornou um palco grandioso no que se refere a rodeios e shows sertanejos. É uma festa anual conhecida internacionalmente e até por isso artistas famosos da gringa também já vieram fazer seus shows nesse palco tão cobiçado pela classe sertaneja. Faz algum tempo que surgem algumas reclamações do público sertanejo que gosta de frequentar, gosta de saber sobre o grande Barretão, a festa de peão de Barretos de todo ano sobre a grade de shows. Na verdade tem gente pra reclamar de tudo, seja do artista que tá na grade e ela não gosta, seja da dupla que tá na grade e é modinha demais, seja do cantor que não toca viola e tira o lugar de quem toca e não tá no Barretão. Mas com certeza a maior reclamação que eu consigo observar nos últimos tempos é artistas que estão na grade de shows dos eventos ali do Barretão que não são sertanejos, são de outros estilos. Falando em história e em coisa que é sertanejo de verdade, uma dica pra vocês agora. Essa vai pra você que valoriza a história da nossa música sertaneja. Max e Michel é uma dupla incrível que vive hoje em Uberlândia e estão lançando um trabalho em homenagem ao poeta Goiá. Um dos maiores nomes da composição da nossa música sertaneja, que quando você conhece um pouco da história e do seu trabalho, se percebe que ele é pouco lembrado e pouco valorizado perto do que merecia. Esse tributo ao Goiá feito por Max e Michel também contou com a participação em todas as faixas de Belmonte Amaraí, a última formação de Belmonte Amaraí, que foram sem dúvida nenhuma os maiores propagadores do trabalho do poeta Goiá. Infelizmente, antes de tudo isso ficar pronto, desse projeto ficar pronto, o Amaraí veio a falecer, fazendo então esse tributo ao poeta Goiá também ser uma homenagem ao grande Amaraí. Música Tudo isso é história, a linda história da música sertaneja, pelas vozes e pela dedicação de Max e Michel. Eu vou deixar pra vocês no comentário fixado o link pra vocês irem conferir tudo isso que Max e Michel preparou pra vocês. Já coloca na playlist aí do final de semana, ou então pra ouvir com carinho ali na hora de dormir, no fone de ouvido. Tá aí no comentário fixado, vale muito a pena. Parabéns, Max e Michel, por esse trabalho que ficou maravilhoso. Voltando ao assunto, eu lembro que foi bem polêmico quando o MC Kevinho, ele foi pro Barretão em 2018. Foi um bafafá danado entre os admiradores da festa e da música sertaneja. A festa de peão de barretos é uma festa sertaneja e não tem como negar. É uma festa de interior que expõe animais de criação rural, costumes e vestuário ali do homem do campo, da mulher do campo, o homem e mulher brutos, do agro. Então é claro que quem tende a preservar essas tradições vai reclamar mesmo quando ele valoriza ali a grade de shows e vê que tem MC Kevinho ou então Anitta fazendo a abertura da festa de peão de barretos em 2018. Fazendo ali a abertura, tendo um destaque tão grandioso. O que tem a ver Anitta e festa de peão de barretos? De cara, a gente não sabe explicar. Tem que fazer uns argumentos bem balabarísticos assim pra tentar enrolar alguém. E nesse ano de 2022, não tá sendo diferente. Vale lembrar que foram dois anos sem festa em barretos por conta da pandemia. E pra quem tem o costume de frequentar o barretão todos os anos, foi uma coisa completamente surreal e anti-tradição, eu diria. Mas foi necessário. Só que agora tá de volta a maior festa de peão do Brasil presencialmente. E a grade de eventos conta com artistas sertanejos? Claro que conta, né? Se a pessoa não tivesse nenhum sertanejo, aí também passava dos limites, né? Tem sertanejos sim. Mas além de sertanejos aí da nova geração, ou de sucessos mais atuais, que sempre ganham esse destaque, alguns artistas de outro estilo chamam a atenção nesses 10 dias de festa de peão de barretos de 2022. Pedro Sampaio, que é um artista do eletrônico, do funk, eu não sei bem ao certo. Dub Dogs, que é eletrônico. Também eu confesso aqui na minha ignorância que eu não conhecia. Wesley Safadão, que tem gente que até joga ele pro meio do sertanejo, mas sempre vai ser forró. Pra mim, Wesley Safadão é forró. Matheus Fernandes, também se divide ali em forró, piseiro, eu tinha na cabeça que era piseiro, alguém me corrigiu falando que é forró. Alok, música eletrônica. Esse aqui eu achei massa, ó. Hungria, hip hop. Eu achei massa porque agora foi tipo assim, não, nós já fomos longe demais em outros estilos, vamos um pouquinho mais longe, né, porque eu ainda não tinha visto hip hop em eventos de sertanejo. Dilcinho, que é do pagode, Dilcinho tá acostumado a cantar com o povo de sertanejo, que coloca no mesmo palco, tá no mesmo escritório, né, que muitos de sertanejos e tudo mais. John Amplificado. Esse eu não sei classificar. Eu não acho que seja de sertanejo, mas eu também, ouvindo uma música ou outra, eu não consegui entender qual o estilo, onde encaixar. Ao que tudo indica, diferente de 2018, todos esses artistas aí que eu falei, nenhum farão ali abertura do evento, da festa, ou serão ali a atração principal do dia à frente de algum sertanejo. Não vi isso. Ao meu ver, não vai acontecer isso. Mas o grande lance, a grande pergunta é, por que que isso acontece tanto no sertanejo? Por que que artistas de outro segmento entram com tanta facilidade nos nossos eventos e o contrário quase nunca acontece? Eu não vou ficar aqui falando mal de organizadores desses eventos, até porque isso não leva a nada. Nada muda com isso. Então eu resolvi pensar de uma outra forma. A grande resposta, pra mim, vem do grande público sertanejo. Faz sentido pra você? Cara, a grande massa do público sertanejo é daquela galera gente boa, pessoas felizes, querendo curtir o momento, sendo sorridentes, brincalhonas, em qualquer situação que seja. Seja o som apaixonado de Milionário José Rico, seja ali tentando brincar de funkeiro na hora que a Anitta faz a abertura da festa de peão de barretos. Querendo ou não, essa é a maioria. Versátil, brincalhona, animada. O público sertanejo é um público animado. E é uma maioria. Afinal, mesmo tendo essas grades de eventos, de shows aí que o pessoal costuma reclamar, mesmo assim, bomba ano após ano essa festa. Quem repara mais nesses detalhes aí de artistas que são de outro segmento cantando barretão, são aquelas pessoas que se encaixam naquele lugar de entusiasta sertanejo, como eu. Como vocês também, que possivelmente estão assistindo esse vídeo, gente que segue aqui esse canal e valoriza a boa música sertaneja, a história da música sertaneja. Porque, no geral, a galera só quer ir e se divertir e aproveitar lá o que tem. Claro que eu sempre vou ter dentro de mim a insatisfação de ver o sertanejo se arreganhando para outros estilos, outros segmentos e sendo rejeitado pelos mesmos. Por exemplo, vocês não acham que, pela grandeza, pela popularidade atual, vocês não acham que num rock hill da vida deveria ter ali uma participação do Gustavo Lima? Por exemplo, lá vai funkeiro, lá vai axé, vai pop, vai pop, rock. Mas sertanejo, jamais. Mas banda de rock ganha espaço em eventos sertanejos, porque eu já vi adoidado. Não só isso, os artistas sertanejos, sejam os desconhecidos, sejam os já famosos, cantam clássicos de rock no meio dos seus shows, ou no final, que vocês jamais cantam. Eu acho bizarro como isso é uma via só de ida, não é de mão dupla, sabe? Eu vou falar a verdade, eu vou confessar. Acho que no fundo, no fundo, eu não me importo muito aí se tem Anitta, se tem Pedro Sampaio na grade de shows do Barretão. Não me importo mesmo. Só me dói é o preconceito com que o sertanejo é tratado pelo público desses que vêm e usufruem do espaço que poderia ser de outros sertanejos. Porque na verdade, o que me incomoda mais mesmo de estudo, vendo a grade completa e tal, é ver a ausência de nomes, de artistas, que são ali das gerações um pouco mais antigas, que ajudaram a construir a história da música sertaneja, a história que conhecemos, que aprendemos a gostar, e ver ali a ausência deles. Deveria-se homenagear grandes nomes que ainda estão entre nós, e que pela idade, de repente, mais avançada, podem nos deixar, podem nos deixar mais cedo ou mais tarde. Aí depois fica fácil fazer post no Instagram homenageando. Passamos há pouco tempo um período onde o sertanejo tinha dado uma caída considerável ali no consumo de estilo musical, outros cresceram à frente do sertanejo, e isso aconteceu por vários fatores, vários. Muitos fatores por culpa dos próprios sertanejos, uma desvalorização que a própria classe sertaneja criou. Uma forma dessa desvalorização é cada vez mais cortar espaço de quem carrega a nossa cultura para encher o bolso de quem está pouco se lixando para o que nos agrada de verdade.